Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos mostrar uma tosa nessa linda cachorrinha Poodle. Mas antes, deixe um joinha aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e acione o sininho para receberem notificação toda vez que enviarmos um vídeo. Ah, e se inscrevam no nosso Instagram para ficarem por dentro das novidades e dicas do mundo pet. Então, vamos à tosa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto